Como é que você vê essa questão de mulheres na composição? Eu acho que antes tinha um mercado muito masculino, tinha um cenário muito masculino, e hoje é engraçado que, quando eu penso em cenários, mil mulheres vêm na minha cabeça. E aí eu vejo agora mulheres dominando a cena. Vêm um ou outro meio por acaso. Eu sou totalmente a favor que todo mundo cante, todo mundo tem o seu espaço, mas é que antes a gente não tinha espaço, não tinha lugar para a gente. Então eu acho que isso vai mudar. Porque a gente tem força, porque a gente está naquele direito de bater no peito. Eu que sei de mim, eu que vou fazer, eu quero ser a dona disso tudo.